Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, vamos estar começando mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje é sobre as contas que eu não perdi, eu perdi, espero que vocês gostem e também deixem o like, se inscrevam aqui no canal e deixem comentários, se vocês acham no vídeo e agir, se vocês acham no vídeo aqui ó, a gente acabou de chegar e eu já vou abrir essa linguiça calabresa para me cortar ela bem fininha para me feitar, para me comer com essa farofa aqui de bacon deixa eu tirar aqui eu vou mostrar logo para vocês, antes de eu abrir é eu com essa farofa de bacon aqui e arroz com galinha e batapá até aqui ó, a linguiça calabresa está fechada aí eu vou estar tirando uma daqui meninas, esse mês eu vou começar filmando para vocês com as verduras, né e as carnes, logo para me guardar olha aqui, eu trouxe um cheiro verde aqui um alface cebola, bastante cebola batata aí vindo para cá, já tenho um coração bovino linguiça toscana, fremeza, 12 tem mais de 1 kg aqui aí aqui, fígado bovino molcotton para fazer com feijão R$3,39 e aqui é sobrecoxa e aqui é paleta para fazer carne guisada de panela aí aqui eu trouxe uma cuba de ovo três pratos de picadinho de picadinho dá para fazer com creme de leite dá para fazer com macarrão e dá para fazer também bolinho, né aí aqui eu trouxe uma coxão mole para me fazer bife aqui tem peito de peru e um quilo de moçarela um quilo e pouquinho e agora meninas, eu vou trazer as outras coisas para mostrar para vocês menos aqui a outra parte da compra alho, quatro cabeças de alho duas velas que eu vou fazer um bolo com meu pai depois um iogurte uma escala desse do grande duas bolachas uma da capricha e uma da iléia a gente já até abriu aqui para tirar um duas massas de pizza aqui pão integral 5,85 um shoyu um vinagre e um azeite dois cafés daqui mesmo e dois cremes de leite mococa uma margarina uma sardinha quatro sucos um extrato de tomate um sazão um pimenta comênio um macarrão espaguete duas massas de bolo uma eu já vou usar para vir fazer o bolo do meu pai e aqui três quilos de açúcar dois arroz barborizados um de feijão aqui uma farinha de mandioca salu paraense aqui goma de tapioca para fazer tapioca que é a goma de mandioca e um quilo de leite agora eu vou trazer as coisas para vocês de higiene e produtos de limpeza eu trouxe só isso papel higiênico água sanitária desinfetante tem aqui também é lavar a louça só que eu chamo de detergente aqui olha sabão líquido para tomar banho um desodorante um ativador de caixa aí aqui pasta de dente que é creme dental né aqui dois sabão em pó eu trouxe um de coco da ala e trouxe um tico sem perda esse aqui e assim olha porque eu não trouxe óleo porque ainda tem um cheque aí tem um vinagre ali atrás quase acabando aí deixei o que eu comprei aqui logo aí o azeite né aqui atrás e o shoyu aqui aqui os temperinhos aqui ainda tem colorau e orégano tem farinha ali atrás aí aqui eu botei o nescau para cá aqui dentro fica tem coisas abertas tem farol tem coisa para fazer cuscuz tem macarrão tem feijão e pipoca eu botei a bolacha aqui café botei o extrato aqui açúcar ali para trás leite aqui embaixo da açúcar a margarina depois a de bolo ficou aqui em cima porque eu já vou usar e ficou assim a geladeira deixa eu mostrar para vocês eu organizei assim aqui está o frango assado da que é da compra passada que é para fazer essa face de forno ainda está aqui aí aqui tem calabresa o coração as coisas ficaram assim talvez não porque eu não trago muita coisa gente é porque o meu congelador é pequeno e também é onde eu organizo as coisas aqui é pequeno também não tem como trazer tanta coisa é isso que eu faço duas vezes no mês aí eu botei aquela calabresa que eu mostrei para vocês no começo do vídeo aqui o yogurt aqui aqui tem uma garfa de água aí as outras coisas aqui o queijo o pê-de-peru aqui aqui tem bacon chá a carne de charque para fazer feijão aqui é chá de hibisco aqui ficou o pão a pizza e a massa de tapioca aqui está as as verduras e os legumes aqui ainda tem maionese ketchup tem queijão aqui foi a da bolacha que a gente abriu de banhão aqui tem dois alhos ainda aqui tem coxinhas de banho a gente trouxe lá da minha sogra a gente foi para lá ontem e aqui tem coisa aberta também e aqui no chão é uma vazia de ração que eles já comeram as minhas eu arrumei assim aqui as partes de limpeza e higiene aí quando acabar isso aqui eu vou pego e boto lá para o guarda-roupa quando acabar o que tem lá aqui em cima da geladeira e aí isso aqui foi o total da futebol 3d 5d 5d 3d 5d e aí